Olha só quem tá de volta ao Shopping Mix, Casa Mineira, essa Vanessa, querida, que olha, tá trazendo sempre novidades pra gente. Primeiro a gente fala sobre o ambiente, um ambiente super agradável, aconchegante, muito bonito e a gente adora, né, aquela comida com tempero caseiro. E ela toma todos os cuidados, porque eu sei que ela fica o tempo inteiro na cozinha, olhando se tá saindo tudo certinho e hoje a gente vai falar sobre o almoço. Isso, então vamos falar um pouquinho sobre o cardápio executivo. Tá, nós temos pratos, são pratos à la carte, são vários tipos de pratos, tem risoto, tem massa, pratos mais rápidos, né, porque a gente sabe que o almoço tem um tempo meio curto, né. É, então nossos pratos são um pouquinho mais rápidos, servidos então das 11h30 às 15h. Sábado e domingo nós também temos almoço aqui no Casa Videira, aí é um cardápio especial, né, no sábado e no domingo, também das 11h30 às 15h. Gente, e o ambiente é super agradável, como eu te falei, né, você pode vir, pode vir com a família, você pode vir fazer uma reunião, né. Como ela disse, o cardápio é um cardápio bem flexível, então se você gosta de carne, se você gosta de massa, o que é uma salada, ela tem pra te oferecer. E a gente sabe que esses almoços executivos realmente a gente tem sempre um pouco mais de pressa e ela entendendo isso, ela agiliza aí pra vocês, gente. Então, olha, tô passando por aqui hoje pra convidar vocês a virem experimentar, né, esse almoço executivo do Casa Videira, que faz maior sucesso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E como ela disse, de terça a sexta, você tem aí essa variedade de menu executivo, mas aos sábados e domingos também. Ela convida você e toda a família pra vir saborear esses pratos deliciosos à la carte aqui da casa, tá bom? Bom, ele fica anexo ao Antônio, né, Vã? Isso mesmo, que é anexo ao Antônio's Palace Hotel. Nós atendemos hóspedes e não hóspedes. Tem muita gente que tem dúvida, ah, vocês atendem não hóspedes também? Sim, nós atendemos não hóspedes do hotel também. E aproveitando o gancho, né, pra quem quer fazer uma reunião, algo assim, o Antônio's Palace Hotel tem várias salas e nós ficamos com a parte da refeição, coffee break, algo assim. Então, vocês podem consultar a gente também. Ai, que bacana, tá vendo só, gente? Então, não perca tempo, se você não conhece, tá perdendo tempo. Casa Videira é uma casa deliciosa, com pratos maravilhosos, que com certeza vocês vão se surpreender. Bom, vamos deixar um telefone de contato, Vã? Vamos, nós temos nosso WhatsApp também, tá? Quem quer enviar uma mensagem é o 19 997723151. E também tem as redes sociais que lá você vai estar sempre colocando novidade, horário de funcionamento. É só seguir nosso Instagram e aí tem todos os nossos horários, tem várias fotos dos nossos pratos, pra quem tem dúvida, pode solicitar o cardápio também, que a gente envia pra vocês, tá bom? Tá vendo só, gente? Uma super dica do Shopping Micro pra você, Casa Videira. Obrigada, Vã e até a semana que vem. Até.